Maria se levantou e foi apressadamente visitar sua prima Isabel. Isabel morava numa região muito montanhosa em uma cidade de Judá. Após dois longos dias de caminhada, Maria chegou na casa de Isabel. Quando Maria chegou, saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, seu bebê estremeceu dentro da barriga. Isabel, cheia do Espírito Santo, falou. Bendita estou entre as mulheres e bendita o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que me visite a mãe do meu Senhor? Feliz aquela que acreditou. Pois se cumprirá o que o Senhor te disse. Então Maria respondeu. A minha alma engrandece ao Senhor. E meu espírito se alegre em Deus. Meu Salvador. Porque olhou a humildade de sua serva. E desde agora, todas as gerações me chamarão de bendita. Porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. E santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende em geração em geração. Sobre aqueles que temem. Manifestou o poder de Deus em seu braço. E dissipou os soberbos. Tirou os tronos dos poderosos. E exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos. E despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel em seu servo. Lembrando da sua misericórdia. Como falou nossos pais. Em pravor de Abraão em sua descendência. Para sempre. Maria ficou com o Isabel três meses. E depois voltou para casa. Se você gostou. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amiguinhos. E dê o like no nosso vídeo.